MÚSICA 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 Essa parte aqui a gente está plantando a melancia É no caso a melancia champanhe É a melancia de polpa amarela É pouco conhecida aí né Pelo pessoal Mas é uma melancia De origem japonesa Uma melancia bebê Ela não dá muito grande, ela dá no máximo 6 quilos Mas ela tem um diferencial que é Fora a cor A doçura né E propriamente quem já experimentou a champanhe Sabe do sabor né Porque ela é uma melancia crocante E o sabor diferenciado né E a gente optou plantar essa melancia Esse ano porque Tem uma saída melhor né Porque a pessoa também come um pouco com o olho Vê que é diferente, amarela Então ela tem uma saída bacana Mesmo né E a gente plantou Aqui foi mil pés de melancia champanhe E essa melancia Ela tem umas Como eu falo Umas vantagens que a outra não tem né No caso ela Sai com 70 dias né A outra sai com 90 90 a 100 dias A outra já está pronta para colher Essa com 70 dias Já está pronta para colher Ou seja o ciclo é menor né E pela coloração dela Por ela ter a casca esbranquiçada Ela não necessita de De tampar ela né De colocar uma proteção ali de um papel Alguma coisa Já na outra a gente precisa fazer isso né Porque ela absorve muito A radiação solar A champanhe já não Então ela não queima né Então é as vantagens da Da champanhe A gente está com uma produção legal Esse ano Tem saído bastante melancia Já tem umas até bem grandinhas já Acredito que daqui uns Uns 20, 30 dias já Já temos aí melancia para Para colher já O sistema de irrigação que você usa aqui É aqui é o seguinte Aqui é o sistema de irrigação É a chuva mesmo A gente não optou por não irrigar não Apesar de no começo A gente ter que irrigar ela né Para ela não morrer A gente opta por Por deixar A chover bem nela né Porque está chovendo até legal Aqui na nossa região Agora né Porque estava bem ruim Mas como tem muito orgânico Na cova onde a gente plantou ela né Então ela segura bastante umidade E ela consegue absorver melhor os nutrientes né Assim dando um fruto mais adocicado Juninho Qual o sistema de plantio Dessa melancia É A melancia é o seguinte Primeiramente a gente faz o surco né O surco ou a cova né No caso Pode fazer aí com uns 30 cm Mais ou menos A gente entra com A adubação orgânica No caso esterco de gado Ou de galinha né No caso aqui eu misturei os dois né Misturei um pouco dos dois A gente coloca na cova Em seguida a gente joga o fosfato Ou fosfato triplo Ou alguma coisa Seja a base de fosfato Ou até o super simples Que já vem com cálcio né Que é o fósforo e o cálcio Isso a gente faz adubação já Na terra certo A gente pega Deixa ela lá uma semana Mais ou menos curtindo né O fosfato e o cálcio Dentro do orgânico Depois de uma semana Ela curtindo Vocês vêm com a muda A gente não planta na semente A gente planta na muda E deixa ela começar A se desenvolver Quando ela começar a enramar A gente joga O nitrato de amônia Ou a ureia Só que aí depende Do que você for jogar Tem que utilizar menos né Porque o nitrogênio Pode acabar matando A muda né O pé E aí ela vai se desenvolvendo Conforme ela vai crescendo Ela vai pedindo adubação Você vê que ela começou A dar uma paradinha de crescer Você joga mais O nitrato de amônia né Quando ela se desenvolveu bem Enramou bem E começou a frutificar A gente entra com o potássio né Que o potássio nada mais é Do que adoçar a fruta né Então o potássio faz a fruta Ficar doce O que a gente pode fazer também Nessa transição De nitrogênio para potássio É a gente passar um pouquinho De ácido bórico nela né Que o ácido bórico ajuda também Na transição de açúcar Que faz a melancia ficar doce Porque assim Na minha opinião O importante da melancia É ela ser doce E estar saborosa né Aqui é a outra parte Que você planta a melancia É O que a gente faz é o seguinte A gente planta ali embaixo Plantou ali no meio A gente planta aqui em cima né É os quadrados Que a gente planta aí De melancia né O controle de praga dela Como você faz? Então a gente tem várias pragas da melancia né A gente tem tantos fungos né Que atacam E os fungos realmente matam o pé E temos também a mosca branca Ácaro Entre outros que são os bichinhos né Que sugam seiva O fungo é simples A gente passa só um fungicida Como um folicuro Alguma coisa assim do tipo né Um defensivo agrícola Que seja pra fungo mesmo né E faz o preventivo O curativo que fala né A gente curva A gente faz o curativo da planta Pra esse tipo de bicho aqui Que é o ácaro Tem também os defensivos agrícolas né Que já são pra matar esse tipo de coisa Mas tem alguns Algumas pragas aí Que são difíceis de matar Por exemplo a mosca branca né Que dá muito trabalho Você matar ela Controlar ela Aqui A gente faz um manejo simples Mas que dá resultado Que é você passar Uma água com açúcar Bem forte Quando você passa por baixo Da folha essa água com açúcar Ela vira um grude né E aí ela acaba Essa mosquinha Ou esse bizorrinho Ou esse pulgãozinho Ou até o próprio Ácaro Ele gruda né Ele não consegue se movimentar E acaba morrendo ali grudado É um manejo simples Que dá muito resultado